Hoje começou o dia sim, o dia não, o dia já começou agora a tarde, tá chovendo Toda tarde chove em Belém, mas tá bom, faz bem pra natureza Salve rapaziada, aqui que tá falando da Gordinho BC e hoje vamos começar mais um vídeo Irado mano, já vai me atender no like porque a gente tá batendo nossa meta de 50 mil Todo dia agora eu vou postar vídeo nesse canal, vocês devem tá vendo Toda vez tá gravando no carro né, é porque tá chovendo, não posso pegar chuva, só tá pior cara, coisa louca Hoje eu tô aqui com meu pai, pai, hoje eu vou fazer uma surpresa pro senhor Primeiramente porque hoje é o dia das mães né, mas só que a mamãe ela não gosta de filmar né Ela não gosta muito, ela tem vergonha de filmar, ela, vou explicar mais ou menos, ela tem vergonha de filmar e ela não gosta de filmar Então eu fumo mais com meu pai, que meu pai gosta já da sacanagem, da fuleinagem Então hoje eu vou fazer uma surpresa pra ele Nem tu sabia né, fazer uma surpresa pra ti tá É, mas eu sou mãe rapaz Não, mas é uma surpresa pra ti porque eu te trollei e eu quero fazer uma surpresa Tá, tá bora, bora ver o que vai dar Tá feliz? Parece que nem ficou feliz Mas eu vou, felicidade quando eu chegar lá perto pra ver a surpresa Que eu não posso fazer ficar feliz e antes de ver a surpresa Tá Antes disso eu já quero que você deixe o dedo no like mesmo porque essa surpresa eu vou falar no final Pra que é Quando chegar mais tarde no dia das mães ele vai entender certinho Beleza? Tamo junto Pai, primeiramente antes de tudo eu já te trouxe numa barbearia Pro senhor dar um talento nesse seu cabelo e nessa sua barba Porque amanhã, quer dizer que eu vou postar esse vídeo hoje Já vai ser o dia das mães e eu quero dar um presente especial pra mamãe Se o senhor ficar bonitão e a mamãe gostar muito do presente dela Vai ser dois presentes, vai ser o meu e o seu Caramba, se eu pegar porrada, deixa eu pegar só eu Dá pra cortar o cabelo aí? Boa tarde Boa tarde Eu quero modificar meu pai Hoje vai ser um presente que ele vai ganhar, mas amanhã ele vai dar um presente pra minha mãe especial Que a gente vai fazer surpresa, né pai? Pra mudar até arrancar o... Não! Ó Vamos ver, vamos ver Não é do seu jeito, como é que o senhor quer fazer É do meu jeito, hoje eu que vou te comandar Tá bom Beleza? Vamos ficar bonito? Vai ficar bonito Mas vamos lá E aí, Gustavo? E aí? Boa tarde, tudo bem Consegue fazer assim, rapaz, ficar bonito hoje? Consigo, pode sentar Eu não tô sentindo Não é melhor do barco Eu já sou bonito, quero ficar mais bonito aí Não, não se gaba muito Não se gaba muito porque é milagre, ó Deixa eu te falar A responsabilidade é tua agora Vou fazer um steak E vou mostrar tudo pra vocês Ei, rapaz, quer forcar meu pai? Vamos proteger ele, vamos proteger ele Não quer que eu tenha um jeito que ele morrer Passou pra ninguém Não, não, não Vamos fazer um steak Fica acompanhando até o final Deixa bastante like mesmo Pra gente tá Ai, batendo a meta de like A meta de tudo Então vamos no vídeo Acompanhando esse steak Ele cortando o cabelo Não é coisa que se faz assim Ah, é bonito, é lindo Mas ele vai ficar diferente Fica acompanhando até o final Como é que tu ficou? Mais ou menos assim Uma nota 9 Pelo barbeiro tu ficou 10 Porque ele fez milagre Gostou ou não? Tu ainda não viu, né? Ainda não viu, mas Eu venho agradecer o barbeiro aí E muitas coisas Peraí, peraí, peraí Tá enforcado aqui Agora fala E agradecer tudo o que tu tá fazendo Eu sei que o dia da mãe é amanhã Mas tu vai entregar o presente pra minha mãe? Toda noite eu vou deixar um recado Pros filhos Que tem mãe Que gosta do pai Faça isso que esse meu filho tá fazendo Trazer o pai Pra dar o presente pra mãe Você vai ter sucesso Olha lá, olha lá, olha lá Vamos ver Gostou ou não? Agora sim Agora eu tô Tá Tu tá uns 7 anos mais novo 8 anos 10, 15 Eu não quero tanto assim não Tem que agradecer esse rapaz aqui Se a galera quiser vir aqui Como é? Deixa teu endereço aí pra galera Nós estamos localizados aqui na rua 7 do Forteboa Próxima escola Marinha e Descostes A padaria Paladar aqui na rua 7 do Forteboa Vem com a gente Com meu nome? A gente tem o talento Extreme Barber Shop Ó, chama Troca, é o seguinte mano A gente vai lá Vamos levar Meu pai, minha mãe Que é minha mãe que for só lá Ele já vai ver o cabelo dele Mas amanhã A gente vai entregar o presente dele E eu vou deixar ele mais um vídeo Vamos lá Vou deixar o link aqui Do Instagram aqui da barbearia Vai lá e segue-me Vai ajudar bastante Como eu falei pra vocês Hoje Realmente é o dia das mães Vou soltar esse vídeo hoje Então é o seguinte mano Eu espero que vocês tenham dado um abraço Na mãe de vocês Graças a Deus Deus me deu a oportunidade De estar aqui Em Berendo Pará De estar passando Os dias das mães Com a minha mãe Com meu pai Com meus irmãos Com a minha família E Dar esse presente Ela não gosta de filmar Eu já entreguei o presente pra ela Meu pai também já entregou Já entreguei Já dei o presente dela Ela já tá toda feliz É Ela não gostou de filmar Mas Eu Por vocês Por isso que é importante Deixar like Eu vou tentar arrancar Um pedacinho De Dela assim Tipo Se ela ficar brava Ficou Mas é vocês que pediram Vocês querem conhecer ela Então é o seguinte mano Hoje meu pai Tem um compromisso Sério De chegar Dar um abraço Nela Foi o dia das mães E dar um beijo Nela E eu filmar pra vocês Estadinho Que que tu acha disso Só o sucesso Gostou do cabelo Gostei E quem tiver mãe Um abraço pra todas as mães do Brasil Aí Estamos juntos Estamos juntos E aí Tu vai dar um beijão nela Lá Vou tentar filmar Vamos Já já Vamos chegar em casa Vai ser o maior sucesso Assiste o resto do vídeo Aí Que vai dar tudo certo Se Deus quiser Mesmo uma porrada Eu pego dela Eu não sei se vai dar pra filmar Mas eu vou tentar filmar tudo pra vocês Espero que hoje ela esteja de bom Porque hoje é o dia das mães Irado mano Fica acompanhando até o final Quando chegar lá A gente vai tentar arrancar um pedaço dela Ela fica brava né Irado Mas Pode ser o contrário também Tamo junto Tá feliz Tu vai dar um beijo Tô Vai lá então Agora Vou filmar aqui Tá Feliz dia da mãe Um beijo E eu também É Ô meu amor Feliz dia da mãe Que Deus te dê muito nada de viva E Pra mentir Que eu te dê um beijo Pra teu filho Eu tô te dando de presente Que um beijo É a melhor coisa do mundo Esse beijo De paz e amor Não filmou Não filmou Então perdeu Feliz dia da mãe Filma aqui Não sei É que tu conseguiu Tô filmando Vai ser lá no YouTube Mãe Tô muito emocionada Tá de palhaçada Mãe A senhora não gosta muito De aparecer Ela tá pedindo Pra me colocar A senhora no vídeo A senhora vai aparecer comigo Não Só agora e pronto Foi difícil Peraí que eu vou pegar o carro agora Aí Pronto Consegui Já vai deixar o dedo no like Seu cabeça de baga Irado mano Quero desejar Feliz dia das mães Pra toda mãe Pra todos vocês Que Não tem mãe também Mas Cada pedacinho É lembrado Então quero desejar Pra vocês Feliz dia das mães Pra todo mundo Não importa Tamo junto Irado Próximo vídeo Vai vir pancada E vai vir Legal Se eu soubesse Que ela ia filmar Eu tinha entregado Presente Lá pra ela Mas Ela não quis Firmar na hora Que eu entreguei o presente Entreguei o presente Show 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 de bola Pra ela Vai de cá Corre aqui Rápido Rápido Caboção Ganhei um beijo Ganhei mais do que um beijo Um abraço E muitos Sorrisos Dos lábios delas Ei Deixa eu te falar Tu não vai mais aparecer no vídeo Tá Tá muito garanhão Por que? Já tá beijando Já Tem que Tem que estar com calma Não foi nem com diálogo Não Foi na grosseria mesmo Foi na grosseria Mas sempre a mulher gosta Então me dá um beijo Sai fora Mas era Finalizar esse vídeo Por aqui Vocês que ficou até o final Irado Mano Irado Tamo junto Feliz dia da mãe Tchau Tchau